Olá pessoal, eu sou o Tarsísio Tech e no vídeo de hoje eu vou dar uma super dica para vocês de como usar a Alexa como assistente padrão do seu celular Android E a dica é bem simples, para você que tem um assistente de voz do Google no seu celular Android, quando você aperta aqui embaixo ele sobe a caixinha do assistente do Google Vou modificar para a Alexa, o processo então você precisa vir aqui em cima, na barrinha, puxar para baixo, venha na engrenagem E aqui na engrenagem, vocês vão na barra de pesquisa, lá em cima você vai digitar assistente Feito isso, vocês vão vir nessa opção aqui, o app assistente digital, vai dar um clique nele E na primeira opção de cima, onde está assistente digital padrão, você vai clicar e vai escolher então a Alexa Vai dar ok e pode sair, quando você clicar na sua bolinha aí no telefone Android, no meu caso eu tenho esses três botões embaixo Quando eu ativo o assistente de voz aqui, por padrão vocês verem que ele aciona o assistente da Alexa Então galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, já se inscreva no canal para estar ajudando o amigo da Cisotec E um grande abraço